Salve, salve, sobreviventes! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de sobrevivência aqui em Power Word. Gente, a fim de deixar o negócio mais autossustentável, eu fiz uma fazenda de madeira e outra de pedra aqui e coloquei os bichos para trabalharem, tá? Teoricamente falando, né? Porque, quem sabe como é que funciona aqui em Power Word. Eu vou atribuir manualmente esse bicho aqui. Ele não quer fazer. Ele diz que não tem nada para fazer nas redondezas, né? A gente bota ele de novo aqui. Vamos ver se agora ele vai. Acho difícil, mas confia. Bom, o grandão lá, o peixão, ele era para estar minerando e não está. Então eu coloquei manualmente o Pato Donald ali para fazer para mim, tá? Que ele também saiu. Os Pau tem vontade própria, você manda eles fazerem, eles não fazem. E é sobre isso. Vamos pegar um pouco de madeira aqui, de pau, de pedra aliás. Estou ficando doido já, gente, com pau e tanto pau aqui. É pau a dar com pau. E eu estou até bugando minha cabeça. Cara, eu preciso fazer uma coisa urgentíssima aqui, cara. Que é botar uma cama aqui para mim, né? Então, de que maneira que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou querer essa... Eu vou fazer aqui mais um andar, tá? E a minha casa vai ser na parte de cima. Beleza? Aqui é a escada. Ok. Vão ter dois espaços. Não pode ter isso aqui, senão bloqueia os paus na hora de dormir. Cancela. Então vem aqui. Bota esse muro aqui. Esse muro... Ah, gente. Invasão. Aqui. Beleza? Aqui vai ser o seguinte. Ah, essa invasão atrapalhou o rolê, hein? Tem até bicho. Ixi, o bicho de fogo. Ainda bem que o pato pra ponta aqui. Aí eu coloquei aquele negócio de comida ali para eles não... Não ficarem tão raivosos. Vamos inverter aqui. Isso aqui quebra. Isso aqui quebra. Vamos inverter. Vamos inverter. Para poder manter o padrão que já... Que já está ali da escada. Então... A escada vai ser aqui. Ok. Beleza? Então vou ter que colocar mais duas fundações aqui. Porque senão eles não vão querer passar. Beleza. Mais uma. Estou de bola. Aqui a gente... Vem com um telhado. Pode conectar lá. Se quisesse, né? Mas ele não quer. Então a gente conecta aqui. Conecta aqui. Aí a gente matou a pau aqui. Pau, ó. Mais pau. Meu Deus. Tanto pau. Ok. Beleza. Aqui temos o centro da nossa construção. Seguindo essa linha aqui. É o centro, né? A gente não pode esquecer disso. Continua mais um telhado aqui. Mais um telhado aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Tá? Ok. Agora a gente vem com paredes. Aqui. Mais muro aqui. Mais muro aqui. Mais muro aqui. Ok. Agora a gente tem que vir com o portal de pedra. Infelizmente, cara. Vai ficar fora da estética. Ó. Entendeu? Porque não tem um portalzão. Mas não se pode ganhar todas, né, guys? A gente sabe disso. E a gente põe aqui. E a gente bota com janela aqui. Outro aqui no canto. Outro aqui no canto. Aqui a gente vem com parede comum. Outra parede comum. Beleza? Aqui a gente tem um, dois, três, quatro. Ok. Então agora a gente vem com o telhado, né? Só que... Cara, eu nunca gosto de fazer telhado de pedra. Eu acho muito feio. Olha isso. E aqui não é diferente. É muito feio. Então o que eu faço sempre? Eu gosto de fazer a parte de cima com madeira. Eu acho mais chique. Então aqui não vai ser diferente. Eu vou ter que ali coletar madeira. Porque eu acho que o Eikiti já pegou o que dava. Eu tenho que ir ali ver. Eu tenho mais quantas? Só tenho mais três. Vai ficar quatro agora. Com essa. Uhum. Aqui. Vai dar só para mais um telhado. A gente desce lá. E coleta aqui, ó. Pega aqui, ó. O Eikiti pegou cinquenta e três. Aproveita e a gente já cerca aqui, ó. Com um muro de madeira mesmo. Eu acho que fica mais charmoso, sabe? Não sei vocês. A gente fecha aqui. Fecha aqui. E a gente fecha aqui. E fecha aqui. Agora a gente só põe o telhado. E GG. Assim que ele colaborar, é óbvio, né? Hitbox é maravilhosa desse jogo. Todo jogo de sobrevivência é craft assim, né, cara? Eu nunca joguei Minecraft, mas dizem que lá é bom. A gente não tem onde conectar. Tá ali, ó. Olha. A gente tem que achar o frame exato da parada. Ó. É bem na pontinha ali. Bem, tem que mirar ali, ó. Tem que esperar o ângulo certo do sol e da nuvem pra poder... Ó, Deus. Pra poder facilitar. Quem aqui já jogou o Valheim? Vocês lembram do Valheim? Cara, pra construir no Valheim, tu tinha que ser engenheiro. Porque a física do Valheim, ela é cruel, mano. Ela é uma física física mesmo. Cara, eu não acredito que eu vou ter que subir ali. A física do Valheim, meu irmão... Ela é sinistra, cara. Ela não perdoa. Ela não deixa passar nada. O que é legal, que dá uma sensação de realismo bem massa, né? Pato, o que é que tu tá fazendo aqui? Tu era pra tá lá, ó. Trabalhando. Ó, como é que tá ficando, ó. Vê se não fica mais legal. Parece uma igreja? Sim, claro. Mas fica mais legal. Deixa eu dar uma coisa aqui que provavelmente não vai dar certo. Pra poder alongar esse telhado aqui. Ou será que a gente consegue alongar o telhado sem botar suporte no vidro? Tá. Eita, vai ficar mais legal ainda do que eu achei que ia ficar. Vai ficar tipo uma cabana. Se tivesse pilares, né? Pô, ia dar um requinte. Acho que não tem. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos olhar mais longe? Parecendo uma nave higienígena. E não conecta aqui? Que triste. Bom. Por enquanto é isso. Vai ficar assim. Por enquanto. Por enquanto só, gente. Relaxe. Aqui vai ficar a cama. Eles vão ter que dar a volta aqui. E coisar. E dormir. Tá? A gente precisa concluir a parede lá do fundo. Tem muita coisa aqui ainda pra fazer. Mas é devagar e sempre. Ó. Beleza? Não! Vamos concluir aqui. Ao redor. Primeiro. Antes de fazer qualquer coisa. Estamos acabando a pedra? Tem 13. Estão acabando. Porque eu quero cercar logo isso. Deu problema aqui, hein? Aqui não vai dar pra botar parede. Ai, ai. Material insuficiente. Ô, pato papão. Você não tá trabalhando, mano. Não. De outro bicho minerador. Tem que ser minerador duas estrelas, né? Pior que meus mineradores duas estrelas estão tudo lá no... Na mineração lá. É que esse bicho aqui, cara, ele cansa muito rápido. Come muito, cansa muito rápido. Olha lá. Tá descansando. Tá aqui escrito aqui que ele tá muito cansado. Ó, tem bastante pedra ali. Não, não. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa. Ó. Não dá pra colocar a parede ali. Só dá pra colocar só até aqui, ó. Ah, Deus. Bom, vai ser só um defeitinho que só vocês vão saber. Pato papão parou de trabalhar de novo. Deixei isso aqui só pra eu saber. Ó, pronto. Ai, ninguém viu, cara. Pedra insuficiente. Opa, 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 opa. Que abertura enorme é essa aqui? Ué. Como assim? Como assim? Como assim? Por que que abriu aqui, gente? Acho que é porque aqui é telhado. O telhado, ele é mais larguinho um pouco. Ó, já abriu aqui, ó. Como assim? Se tá ligado desde aqui. E aí, ó. o meu Deus do céu E aí o que que aconteceu aqui gente o que que aconteceu aqui gás olha aqui ó abriu mesmo cacildes mano por que que abriu cara conectou por causa daquele ali Ai 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 E se eu Virar aqui Tirar essa linha aqui Eu vou ter que botar aqui E rezar Pra ele puxar dali Pronto, puxou dali Beleza E rezar mais uma vez E rezar mais uma vez Pra ele não Dar problema ali de De não ter apoio próximo Né mano Tá dizendo que Tem pau com fome Nossa senhora Ah é o meu O pato papão sempre fica com fome Quem não come é automático Ele tá comigo aqui É eu comigo Mano, o pato papão come demais Vem, cê é louco Já tá acabando a frutinha já Fazer uma cama pra mim Fazer uma cama pra mim aqui Ai, vai faltar lã Não creio que eu vou ter que dormir lá Na outra Na outra casa Ó, viu? Suportes insuficiente Esse era o problema Que eu falei E aí E aí E aí Meu Jesus do Céu! Meu Deus, Pato Papão! Sai daí! Galera, o que não tem remédio, remediado está. Pelo menos ficou a falha aqui para o final. E não está lá no começo. Tá mó falhona, gente. Estou incomodado. Estou incomodado. Cara, se aqui abriu, ali vai fechar. E quando fecha, não dá para construir. Quer apostar comigo, meu brother? Olha, já dormiu. Quando ele faz esse barulho é porque o peixão dormiu. Cara, que sorte. Conseguiu fechar aqui. Mas lá, olha lá. Me... Dá para perceber, cara. Dá para perceber que deu um abridão, velho. Deu um abridão mesmo. Eu vou tirar esse aqui. E ao invés dele, botar uma fundação. Tem que tirar dois, né, no caso. Mas igual vai abrir, ó. Igual vai abrir. Ou abre lá ou abre aqui, ó. Vamos lá. Sabe o que eu vou tentar fazer para disfarçar? Eu vou intercalar. Um... Um telhado. Uma fundação. Porque um abre para um lado e o outro abre para o outro, ó. Um abre para cá e o outro abre para lá. Ó. Aqui é telhado. Aqui vai ter fundação. Fundação pega de neve com a outra de lá. Ah... Meu Deus do céu. Pelo menos não ficou um abridão, né? É isso. É isso. É isso. É isso então. Eu vou dormir e... Na real nem vou dormir. Mantém, mantém. Eu já estou com a tocha na mão. Meu Deus do céu. Eu já estou com a tocha na mão. Gente. Meu Jesus. Parece até a falha no dente. Aquelas falhas que ficam bem no meio do dente. Ó. Acordou? Acordou com a corda toda, hein? Tu não é disso. Está trabalhando muito assim. Daqui a pouco vai arrumar a ideia de passar mal aí, hein, cara. Preciso fazer a farmzinha de... De rango, né, mano? Agora. A farmzinha de frutinhas. Se não, já sabe, né? Vai faltar comida e vai ser um merdelê. Vamos ver. Faltou pedra. Como a gente não tem bicho que está coletando para a gente, A gente vai manual mesmo. Pega. Guarda dentro do baú. Ah, nem precisou. Porque eu estou com bastante peso aqui. Bastante carga, né? Aí. Já ficou de dia. Beleza. Agora a gente constrói aqui. A gente vai ter que ir lá em cima fazer cama para os bichos. Porque a gente vai precisar trazer uma pá de bichos para cá agora, hein. E aí que são elas. Aí que a gente vê se vai funcionar de verdade. É verdade. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Beleza, vamos ali fazer a cama já A gente não tem semente Aqui conosco, né Tem Deixa já semente ali Fazer umas camas aqui Só pra não Não dar shabu, né mano Já era Mais cama Eu vou até chamar o gatinho pra me ajudar O gatinho que é bom, cara Material insuficiente, madeira Ó, quer ver? Pera aí, deixa eu chamar o gatinho Ó, o gatinho O gatinho é OP, né Tá louco, mano O gatinho de longe é o bicho mais versátil que tem Gatinho Vamos ali embaixo Chega aí comigo Vamos ali embaixo pegar madeira Voltamos aqui agora Fazer mais aqui Mais camas Dá de muito mais Podia ter tipo um beliche, né Eu fiz um teste aqui Na outra base lá Eu coloquei As camas Juntinhas, sabe Deu ruim demais Porque eles não queriam dormir De jeito De jeito Maneira Meu Deus Acabou o que? Fibra agora? Acabou fibra Só tem duas ali Tá A gente já consegue trazer os bichos Já Bom Eu preciso de um bicho De rega Esse aqui, ó Rega duas vezes Mais Nível dois Agora eu preciso Um bicho de plantio Ó Claro que eu não vou botar o boss Um bicho de plantio Porque ele vai trabalhar lá Cala lá Ele já tá polinizando Esse aqui vai regar Assim que for o momento dele Tá Bom Eu preciso de Mais um Na madeireira Deixar ele aqui Beleza Dois na madeireira Eu preciso de Mais um mineiro Esse aqui Cole planta, né Esse aqui Cole também? Não Esse aqui vai na madeira E vai lá Esse aqui Ele cole planta E dá gelo Pra mim Não funciona Não quero isso Ó A galinha Ela Ela pega Plantinha Ó Esse aqui É nível dois No pegador Cara Eu quero Agora eu preciso De um bicho Que pegue Folha, mano Porque senão Em vão Será feito Todo esse trabalho Hum Essa aqui Planta Cole Faz café Essa aqui Vai ficar Aqui Então Essa aqui Ajuda no plantio Coleta material E faz remédio Ah, olha aquilo ali Cara Aquilo ali Me desanima Demais Velho Demais Olha isso Eu não te coloquei Pra trabalhar aqui Assim desse jeito Cara Ó, o gatinho O gatinho Ah, tá Se eu tô com um minerador Né, ativo Eu vou colocar O pato papão Pra minerar aqui Já que eu tô Com meus dois Traz um gatinho Pra cá Pra aumentar meu peso Já que eu tô Com meus melhores Pegadores De De madeira Ali De metal Eu já fiz a minha cama Lá Não Tá nada Ah, não Creio Que ficou Um milímetro Pra cá Vou ter que colocar Um milímetro Pra dentro Aqui, ó Ele tem que entrar assim Bem assim Opa Assim não Assim, ó Ele tem que entrar Puxa gente Como é que tem que entrar Esse trem Uhum Eu acho que aqui Vai ter que ser A parede mesmo A gente bota Isso aqui no chão Não Tô gravando vídeo E aqui a gente Bota O que? Alguma coisa É, deu ruim aqui Vai ficar aberto mesmo E a gente Sobrepondo Outro personagem E se a gente Tirar a escada Olha isso, cara Cara, esses bichos Procuram Os locais Mais escroto Pra poder passar E atrapalhar A gameplay Beleza Aqui nesse buraco Aqui depois eu vejo O que eu vou fazer Nossa, ela planta Muito rápido, cara Até o gatinho Tá ajudando Eu vou ter que tirar Esse daqui Ah, cara Que tristeza Vou ter que tirar Isso Ah, que raiva Botar a parede Aqui Deixa eu guardar Esse estreco Aqui Porque eu tô pesado Mano Guarda tudo Guarda tudo Guarda tudo Guarda, guarda Guarda Guarda, guarda Beleza Agora Pato, papão Pô, você podia ter pegado Aqui pra mim, né Colocar a farm De novo Aqui, meu brother Como assim, brother? Tá sobrepondo Outros personagens Quebrada Olha isso A hitbox toda Quebrada, né Quem me ajuda Aqui, por favor Por favor, por favor Eu preciso de ajuda Obrigado, pessoal Ah, conseguiu sair, né? Bonitão Pesa, pampa, né, cara? Ah, tá louco Beleza, deixa eles trabalhando ali Como é que a gente tá de comida aqui agora com três farms? Boa, tá crescendo É isso, muito bem, guri Muito bem, muito bem, muito bem E aí Aham! Tá certo aqui? Tá, beleza Tá certinho É só esperar essa boneca aqui sair daqui Eu vou ajudar ela Senão vai demorar Tirar isso aqui logo daqui Beleza, coleto isso Tirar isso aqui daqui Nossa, ainda sobrou um pouquinho ali ainda, cara Se não, eu não consigo construir, cara Por isso que eu tenho que tirar esse treco daqui Falta um pouquinho Nossa humilde residência Vai tomando forma, hein Lucro, tô batendo na minha construção Vai, não tem como fazer limonada sem quebrar os ovos Vai, meu filho Vai, meu filho Vai, meu filho Isso Com fome Aquele omeletezinho de cria Boa Só mais esse aqui, ó Acredito eu Ixi, tem mais um ali Ixi, maria Agora que eu fui ver Tem uma parada aqui Meio Que a gente consegue reutilizar Ixi Esqueça tudo Esqueça tudo Que eu falei Vou terminar a fundação aqui Dessa pararia Porque se não, também Eu ia precisar fazer isso igual Porque se não, ele não Não ia ter suporte Cara, construir é muito divertido E a hora A hora voa É uma pena Que a hora voe Tem gente ainda Que não gosta, né Legal ver essa movimentação Tá ligado? Olha Cada um fazendo uma coisa Uma parada louca Dá mó ânimo O que eu vou fazer Eu só Continuo batendo na tecla Que deveria ter uma tecla De De Atalho, velho Por exemplo Aperta F2 Pra tu fazer telhado de pedra Eu não sei que nem é telhado Nesse que era pra ser plataforma, né Tudo bem Pra não falar que eu sou Eu sou fã demais do Ark Do Ark tá certo, cara Isso aqui é telhado Aonde soou? É telhado? Ai O bom, cara Legal É que custa bem pouquinho Pra tu fabricar isso aqui Que são só três pedrinhas E é só Tá ligado? É só Não precisa de pedra Palha, fibra E afins Entendeu? É só isso, mano Precisaria de pelo menos Mais duas dessas aqui Não vou precisar colocar Deixa eu ver se eu consigo botar uma fundação aqui Senão vai dar merda Boa Beleza Era essa aqui a dúvida Cara O que você tá fazendo aqui embaixo, cara? Vou colocar mais uns... Mais quatro paredes aqui Só pra eu ter uma noção de profundidade Eu não fechei ali, ó Fechar logo agora Depois eu vou esquecer, meu irmão Bom Por hoje eu acho que tá andando, né? Vou deixar aquela... Aquela casinha mais legal ali Vocês vão ver só Por enquanto é isso Bom, pessoal Eu vou me retirar aqui Muito obrigado por ter assistido até aqui Fiquem com Deus Se vocês acham que esse vídeo merece aquele like Deixa aquele like maroto pra nós Tá bom? Até o próximo vídeo sobrevivente Fui!